Microfone... Oipa... Desmaiou... O microfone... Ora boa os seus desmaiados... Ora bem... Hoje estou aqui a bordo de um Golf 7... Um Golf 7, um 2000... GTI... Só não tenho erro... De 220cv... Este carro foi deixado para eu trabalhar... Mas eu gostei bastante do carro... E pedi ao dono para dar uma volta... São estas as desvantagens... Que se tem da minha profissão... Vinha-vos falar um bocadinho deste carro... Porque apesar de estar toda a origem... Pá... Acho que era um carro... Um carro bonito... Era não... É um carro bonito... E não é todos os dias que se vê um... Um Golf 7 assim... A posição do condição... É bastante agradável... Bastante mesmo... O carro... É muito silencioso... Os bancos são espetaculares... Tanto a nível de dureza... E... Até... Até... O próprio... O próprio... Tecido... Que foi... Escolhido... Para... Para fazer o interior... Ficou para mim... Ficou... Ficou muito bom... A caixa... A caixa é extremamente suave... E muito precisa... Isto... Isto é o que eu acho... Eu não sou entendido nisto... Eu simplesmente... Já conduzi... Montes... Montes de carros... E eu... É a minha opinião... Eu não percebo nada disto... Eu... A única coisa que eu faço de jeito... De jeito... Ou quer dizer... Mais ou menos... É... Com uma máquina de polir na mão... A caixa é suave... Muito precisa... O volante... É... Também é muito bom... Dá uma boa... Dá uma boa... Condução... O carro... Além de ser... Extremamente suave... A sua condição... A direção é um pouco leve... Mas bastante precisa... E o carro tem um binário... Fabuloso... O carro tem um binário... Fabuloso... Eu vou neste momento... Oitenta... Às duas mil rotações... E já vou em quinta... O painel dos trunamentos... É excelente... Vem com uma consola central... O carro estava muito... Mas muito bem... O carro estava muito... Muito bem... Às vezes... Até chega... A ter um... Um pouco brusco... Na... Quando... Quando... Quando eu... Carregue no... 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 Gostei... Gostei do carro... Era um carro... Que era capaz... De perder a cabeça... E comprar... E puxa... E muito bem... Agora... O dono... Vai ver o... Vai ver o vídeo... E vai-me matar... Rapaz... Já tu puxaste ali... Uma... 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 Segunda... Ou... 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 Não... Ou vai-me dizer... Só puxaste uma segunda... E não... Não levaste uma... Uma terceira... Uma quarta... Uma quinta a fundo... Ao corte... Malta... Era só um vídeo rápido... Era para mostrar... O carro que eu vou trabalhar... Estes dias... E fiz uma... Reviewzita... Do carro... Pessoal... Fiquem bem... Subscrevam o canal... Compartilhem... Deixem aquele like... Porque me ajuda muito... Fiquem bem... Abraço... Tipo... Tipo... Naenda... Vor 바�BAIO... Tanto... Há... O... O... Venda... Vendilla... Tanta... Tanta... Pedself... Tanta... Ejem... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho